ocupados aí pelo pelo mano pendurado né de cartão é mano disse que não é tá fazendo aquele bola não chega no alão patrick melhor o matheus dias baralhas matheus dias conhecido com personalidade marley parece recebe com antecipação do matheus dias vai tentar o contra-ataque vai morrer e a bola enfiando o fábio é que tá vencendo o américa no clássico mineiro sétima rodada do campeonato mineiro já recupera mais uma vez o internacional é esquerdo para fazer o cruzamento buscando a segunda o pé direito o mario fernandes tem o cruzamento a bola por baixo matheus dias quem chega nessa bola olha o internacional apoio o mario fernandes acho que eu tô vendo a coletiva do mano cara atrás o alô patrick rola na entrada na área matheus dias dá pra bater pé direito então matheus dias recebeu soltou a poupa o grêmio tem copa do o brasil no meio da semana com campinense e e e e e e e aí e e Legenda por Sônia Ruberti